Rapaz do céu, terminei tudo aqui embaixo, está ali Eita, noiz, ó, você terminou lá embaixo, mas pra cima ainda tem muito, hein Olha lá com o Renan Ó, tá lotado, vou lá ajudar o Renan Como é que tá a situação aí, Renanzinho? Como é que tá? Rapaz, preciso de uma mão aqui, rapaz A gente tá apurado pra caramba, rapaz Pode ver, começou a anotecer já, ó E a gente vai ter que trabalhar muito nutricionalmente hoje, hein Vou lhe pedir o facão do Butino, então, aí Já que você precisa de uma mão do Fabinho Ô, oi, sabe Mas quem tem a ver o facão com a mão, homem? Você não quer a mão dele? Não, para com isso, homem Ô, Fabinho, pega e ajuda aí, mano Tem um formato do campo aí, hein Ô, e cês tá ligado que toda vez que a gente trabalha de noite é de lei E tem que usar a hashtag escurinho, mano É sempre, toda vida É, tem que ser, né, mano Inclusive, Fabinho São poucas vezes que a gente trabalha à noite, cê já percebeu? É, por isso que vai dar essa hashtag escurinho Ainda bem que nós tá cheio dessa tecnologia, né, mano GPS, tratorzão, trator não, né Mano, tem que lembrar quando Eu lembro quando que eu tinha película na case Aí tá, de dia os bonitos iam lá Ai, GPSzinho, né Vamos trabalhar com GPS Chega de noite Tá lá, a Zan tá trabalhando sem GPS Né, eu não sei como eu consegui fazer isso, né Eu não sei, mano Eu fiz muito disso Pelo a gente tá fazendo esse vídeo aqui que a gente não trabalha muito à noite Até porque não é muito bom A gente não curte muito É pra nem trabalhar assim, ó Meio na boquinha da noite, tá ligado Dá pra enxergar Mas, mano, merece o likezão Não merece, né, rapaziada? Nossa, velho Cê tá doido Merece é tudo, né Né, estão Uai, mano Merece, né Tem que merecer, ó Trabalhador De noitão Né Noitão Ó, e uma pergunta Esses Hércules aqui A gente ficou É eles fixos Ou é de devolver? Nem lembro Esses Hércules aqui agora Se eles são nossos Se eles são alugados Será que é? Mano Esse Hércules não é alugado, pô É alugado, né É alugado Nossa, não, pô Tá louco? Imagina quanto custa cada um desse Tem que comprar, rapaz Tem que comprar um desse aqui Pelo menos Ou dois Pra gente poder deixar na fazenda Que é muito bom isso aqui, mano É Temos que vender o seu Jhonli também, né Ô Cês lembram daquele pulverizador Da história Que tinha Na hora que nós abrimos A barra de corte dele de noite Ele ficava azul, mano Ah, o Imperador O Imperador Pera aí, ó Se for uma coisa que não bateu Abri a barra de corte Barra de corte Caraca, mano Tá feia pra mim aqui hoje, viu, rapaziada Eu falei barra de corte mesmo? Não falei? Não entendi muito, não Mas ainda bem que valeu por eu corrigir As barras de veneno De veneno Eu não tô confundindo as coisas Mas tinha uns LEDs, assim, rapaziada Que na hora que a gente vai ver A aplicação Cara, você vê certinho Onde ele tá aplicando, né Que ele joga ali o líquido do fertilizante Mano É muito massa, cara Eu acho que lá chama luz negra, velho Se eu não me engano É É isso mesmo Não é muito massa Cês lembram que o Aveiro ia fazer uma baladinha Debaixo do galpão com aquilo, sabe Que vaso que foi Ah, em live, né Eu lembro Mas juntou um tanto daquele, galera Ó, tô quase finalizando aqui Vou passar pra outro lado também Não tem um que tem LED verde Não é aquele da John Deere que tem LED verde, mano? Também? Ó, não lembra Verde? Eu não lembro que tem LED verde, não Eu lembro que ele tem azul Eu lembro de um azul E eu lembro que tem outro que é verde Mas só se eu tiver meio louco aqui, né Às vezes eu tô confundindo, tá ligado? Cara, eu não lembro não, mano Eu acho que o Fabinho não tomou o guardanol dele Tá confundindo Porque até hoje eu não vi, não Eu lembro de um verde, galera Vocês já viram o pulverizador Que tem esses LEDs verdes? Deixa o número 1 quem já viu Porque eu lembro que eu já joguei Com um que tinha um LEDzinho verde, mano Tem zoa Ah, se lembrou, tá lembrado, né, Renan? É É, aí Tem zoa E olha que eu não tô doido hoje Tá, hoje Hoje eu tô de boa Hoje eu tomei meu guardanol Só hoje, né Hoje eu tô tranquilo Hoje eu tô calminho Hoje eu tô calmo Tô calmo Tô calmo Ah, tô Tá muito calmo, né, mano? Tá dando pra ver Eu acho que mais uma volta Que eu termino aqui, viu, Fabinho? Aqui pra cima ainda vai um item Vai Ó, pra mim falta Pra mim falta mais duas passadas aqui, rapaziada Eu tô com 16% só de calcário Mas eu acho que dá, viu, mano? Acho que dá Eu acho que vai dar certo, mano Tô com 46, 5600 Eu tô com 51 Desgrama de poste Que susto Tá louco, Fabinho? Você quer matar a noite do coração, homem? Já basta a galera me assustando toda hora É o Fabinho agora Mano, que susto que eu levei, né? Que ele falou isso, mano Mano, eu escutei o GPS Nada Não tô no final da roça Aí eu fui Ganhar um Porsche na minha frente O Fabinho Qual que é o barulho do GPS aí? Esse GPS aí Tá com a buzina moiada, Renan Esse GPS entrou água dentro Entrou água na buzina E ele vai fazer o barulho de novo Só o sacador de cabelo dele aí Pra sacar Ele fez agora E aí depois ele faz Mano Eu tô achando que esse GPS dele Foi a bicha muda que fez um O som pro Alto-falante, tá ligado? Não me dá essa ideia Não me dá essa ideia Por favor Ah, só pode Mano, pô O bicha muda Mano Vamos fazer isso Vamos editar o som do GPS Será que tem como? Não, não Pelo amor de Deus Larga a mão, mano Por enquanto não Por enquanto Vai, imagina assim A máquina parando De do nada Vai, vai Ai, Deus Você é só o Fabinho, né, galera? Eu não ia dar conta, né? Eu não ia dar conta Mano Eu não queria falar nada pra vocês não, tá, galera? Mas entrou um musiquito na minha boca Eu não sei de onde saiu Aqui Que eu tô desde o começo do vídeo engasgado, mano Então, ó, galera, ó Foi mal aí Beleza Não importa Não, então aquela hora lá que Tá ruim aqui pra mim, viu, mano É, eu falei Tá feio aqui, viu, mano O pessoal deve ter visto ali, ó Fica até louco comigo Eu engasguei aqui Mas tá bom Caramba, mano Sabe o que me lembrou agora? Ah, o musiquito do Fortaleza Do Fortaleza Ah, mas esse Não tem como esse jeito Com esse gai aqui, ó Ô, Renan Mas tipo assim, mano É que realmente Minha garganta ficou ruim, tá ligado? Só acontece as coisas quando a gente vai gravar Mas tá bom O importante é o que importa É, normal, mano Tudo acontece quando a gente vai gravar Eu finge que é o musiquito que entrou aí, galera O musiquito que entrou na minha boca aí Deu ruim, né? Tá bom Ó, galera Tá ajudando aqui, ó É, eu ia falar Aqui pra cima tem mais oitinho Ani pra baixo, acabou já? Pô, por que será que aqui ficou só uma faixinha, mano? Alguém tá trabalhando sem GPS, né? Não Não Todo mundo tá de perto Por que será que ficou só esse pedacinho, galera? Desencontrou? Tá bom Tá passando aqui Tô finalizando Como assim? Ficou uma faixinha aí? É, ficou uma faixinha bem pequenininha, tá ligado? Eu tô passando em cima Vai, Luan Vai Como assim, ô, Fabinho? Do nada, Fabinho Eu lembrei de uma música O Fabinho é bipolar, velho Eu lembrei de uma música, desculpa Eu e o Renan cantavam muito, né? É a música que o Fabinho ficou o ano inteiro cantando, né, Renan? Isso é verdade O Fabinho ficou cantando e vim falar que eu que ficava cantando o Fabinho O que é isso aí, ó O ano inteiro, rapaziada Ih, galera Não vai dar pra me passar tudo não, deixa eu ver Acho que não, hein? Ô, eu tô achando que o meu também não vai dar não, Stanley Relaxa Eu tô com 42 aqui ainda Tá, então termina Aqui bem pertinho da sede Eu vou ter falta bem pouquinho, eu acho, mano Eu tenho 42% ainda Tomara que dê pra terminar, mano Mas eu acho que vai dar sim Porque falta um pedacinho aqui Ó, 4% Deu, deu O meu 8 aqui deu pra fechar, galera É, só que eu não adianto eu ir aí, mano Porque o meu Coisa tá zerado, tá ligado? Mas eu vou aí pra ver o que vocês estão fazendo É Vagabundo Ah, acabou o serviço? Vagabundo como? Tá em calcário? Nossa, Renan Renan Não, se fosse o porco do sol Não, mano, nada a ver Não é, não é não Ai, Deus do céu Mas tá bonito o sol, velho Vou gastar esse restinho aqui, galera, ó Ele tá doido, Tonho Ah, ainda tem um pouquinho ainda, homem Você mentiu, você falou que ia ter acabado Ah, tem 3%, tem cupes e 3% Dá pra passar um tanto, olha lá 2% Caramba Nossa, mano, esse polverizador é louco, hein, velho Olha isso 2%, ó Ainda 1% Deu? Ah, aqui fechou, ó Desse lado aqui Vamos ver Aqui também Ah lá, eu acho que o fãinho termina também Não termina, fãinho? Tem mais uma passagem do meu lado Chega aí, Renan Que esse aqui não vai dar, não Se alguém de vocês Quer vir aqui no meu ladinho, né? 1%, velho Quer ver que vai dar esse 1%? Não acredito, mano Meu? Ah, sobrou só uma fãinha ali Que ainda dá pra passar ainda Passa aí, Renan Aí, viu Nossa, mas essa coisa aqui é boa demais, velho Finalizado, homem Finalizado com sucesso Como esse implemento é meio que novo Vamos tirar esse calcário dele, né, galera? Tipo assim Fora, jogar água Vamos lá Tô indo lá, tô descendo Ó, lembrando Agora ficou especial de bom nosso campo novo, hein Agora depois é só pegar e incorporar isso aí, mano E tá aquela empurrada plantar isso aí Toda vez que o Renan fala em perforar Eu acho que vai entrar um devolho da máquina, tá ligado? É devolho Que isso, homem? Olha, desse jeito não tem jeito, Fabinho Tu tinha carne? Que essa mente aí, homem Que isso? Longe de mim Semente? Do quê? Que semente, homem? O homem tá pensando em semente essas horas Eu não tô conseguindo Mano, eu não tô conseguindo pegar a mangueira aqui, velho Em vez de pegar o negócio Tá pegando o negócio da melosa, olha lá Tô pegando a mangueira errada, velho Calma lá Não quer não, Renan Tá sonando a melosa Vou tirar pra frente aqui Calma lá Não vai, homem É, eu vou tirar pra frente aqui Vai for no céu Olha isso, for no céu Aí, ó Peguei na mangueira aqui Aí Aí, ó Muta lá e tira o deurá Quase pronto Peraí Joga água em cima aí, ó Na lona aí também, ó Jogando tua cara também, né? Não tem calma encaminada Ah, lava a cara de pau do Fabinho Porque ele é maior Até que terminou tudo aqui Eu vou lançar a cara do Fabinho aqui, ó A testa dele ali, ó Muito gostoso Agora ficou iluminando, olha lá Ficou bonito Ô, Renan Vamos jogar calcário na testa dele Escrever com o dedo Aí dá pra anunciar Verdade Olha que mangueira boa Alcança até aqui, você acredita? Alcança? Então tá bom Alcança Ó, mas o que você tá fazendo? Tá lavando Tá lavando do outro lado? Lava o traseiro aí também, vai Lava o traseiro aí, ó Aí Aí, ó Ô, Renan Vou soltar um peido aqui, ó Aí, ó Pronto Pai, nosso galpão não tem luz, velho Meu Deus do céu, mano Eu tô lavando a traseira E se tá melando, né? Não tem como, é Tá bom, tá bom Nenhum dos nossos galpões tem luz, velho Não É bom com um poste aqui, né? Não tem um poste pra comprar? Tem um poste? Larga a mão de poste Pera, 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 galera Falando bem sério Você ainda não tem luz pra colocar? Não? Mano, tem mod só Só que a gente tem que baixar Por enquanto não tem, galera Ah, eu achei que não faria Olha aqui que jeito que dá pra não estacionar esses implementos Olha aí, rapaziada Olha aqui Como? Como? De ladinho aqui, ó De ladinho aqui, ó Um em cada lado, ó Põe aí, põe aí o de vocês Verdade Mano, não vai caber o outro ali por causa da máquina, hein? Cabe? Só colocar de rézinha Do jeito... Ah, máquina de pressão, né? Não, mas calma aí, né? Dá um jeito Ele vai passar por cima, quer ver? Ela tá triste, ela tá triste? É a máquina? Por quê? Por que esse lugar tá com depressão? Por que esse lugar tá com depressão? Ó, Fabinho Desse jeito ele não tem jeito, não, hein? Vou fazer revisão Esse Fabinho não tem jeito com ele, né, mano? Eu tô falando Que é que eu ia levar a cara de pau dele Olha o giroleg, né? Olha o giroleg Olha o giroleg Meu Deus do céu, mano Vou fazer balada? Vamos fazer balada, vai? Balada Vamos fazer baladinha? Ah, que balada que é, pai? Eu vou embora Tá zagando tudo aqui, ó Tchau pra vocês Fui É nóis, galera Hoje foi um servicinho noturno Aqui no Fazenda Jatobá Quem curtiu Solta o likeão, maroto Se você for novo no canal Já sabe Se inscreve Pra não perder nada As nossas redes sociais Estão na descrição E até amanhã Com o Fazendas Paraná Valeu Falou Tchau, tchau Fui É isso aí Seu Jaguará Vou ficando por aqui, mano Abração pra vocês E se Deus quiser Até o próximo vídeo Falou E é nóis